Fala aí meus jovens, tudo bom? Então, Percy aqui. Hoje eu vim falar de um assunto que às vezes, não vou falar que me incomoda, tá ligado? Mas é um assunto que é meio recorrente durante minhas lives, durante o bate-papo que eu tenho com o pessoal. E é uma pergunta que o pessoal me faz sempre, sempre mesmo. Às vezes não diretamente, mas acaba perguntando uma pergunta que acaba tendo meio significado. Tem gente que chega pra mim e fala assim, Percy, pra você qual foi a melhor época do Pw? Tem gente que chega e fala, Percy, qual o Perfect World que você gosta em questão da versão dele? Percy, você gostava de jogar com qual classe? Eu acho que isso tudo tem um pouco a ver, né? Obviamente, porque aí como a gente sabe, tem versões de Pw, por exemplo, as versões do pessoal faz rate baixa, rate alta e tal. Tem gente que pergunta sobre classe, por exemplo. Normalmente, se eu sou um cara que gosta de jogar de WR, na maioria das vezes eu vou ser um cara que joga de WR desde as antigas. Então, isso meio que tem a ver uma coisa com a outra. E eu acho bom falar disso porque, cara, o Pw tem um problema, que a maioria dos jogos tem esse problema, né? Jogo online, principalmente MMO, que é o problema da mesmice. Quando você fica muito tempo no jogo sem uma coisa pra fazer, acaba ficando chato, né? Às vezes você tem muitas coisas pra fazer, mas é como se não tivesse. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, do meu retalhador no Minx. O meu retalhador, ele tá bem equipado, tá? Ele não tá mal equipado. Ele tá bem equipado, mas ele poderia estar melhor. Entendeu? Ele poderia estar melhor. Tem algumas coisas que a gente faz normalmente no dia a dia, que é o pau-céu, mas o meu tá basicamente no máximo. Aqui eu não completei tudo, mas não precisa, porque o máximo é o Real 10, ele já tá no Real 10. Então, essas coisas que motivam a gente a melhorar cada vez mais, tem que existir, tá? Ela tem que existir. Se eu tenho o meu set aqui, full mais 12, o melhor do meu set, seja ele R9 ou R8 ou P3, eu vou sempre estar querendo mais coisa. Se eu tenho um set de ataque e ele tá full, eu vou querer um set de defesa full. E assim vai. Se eu tenho uma classe com set de defesa e set de ataque full, eu vou querer um set de... Eu vou querer outra classe e assim vai. O problema é que na maioria das vezes a gente não vê assim, às vezes a gente quer mais coisas. Muita gente menospreza o PVE do PW, mas o PVE do PW é uma coisa muito boa. Existem jogos com PVE melhor que o PW? Com certeza deve existir, mas o PVE do PW não é ruim. Não é ruim. Tanto que há muitos anos atrás, quando a gente jogava aquele PWzão clássico da Lug, a gente mais farmava do que ia PVP, pra você ter uma ideia. E o pessoal gostava. A graça do farm é você se equipar. Por que você se equipar? Pra você ir PVP, pelo menos eu penso assim. Tem gente que a graça é deixar o boneco pronto pra ficar parado, pra ficar andando na cidade, ou pra ficar duelando, namorando. Então esse problema da mesmice, ele acontece e isso não é de hoje. Você vê aqui, por exemplo, na Lug. Eu acho que já tem umas seis expansões aí, que já expansões, no caso atualização e expansão, que passou lá na China e não tem nem vestígio dela aqui na Lug. Não tem isso aqui na Lug. Tá demorando, tá atrasado. Então o pessoal vai ficando desanimado. O pessoal gosta de ter novidade, coisa nova pra poder fazer. E eu vejo muita gente falando assim, ah, o PW antigamente era melhor que o PW atual. E cara, eu fico pensando, eu acho que quem jogava antigamente, não jogava mesmo antigamente. Eu lembro da época que, assim, o seu maior mérito era você pegar 105, pegar um set 200k de fama. E cara, eu lembro pouco antes de vir um Reborn, eu tava nível 105, tinha o set 200k de fama, o meu set não era o set endgame, tipo, ele não tava full refino, não tava full pedra. Mas cara, era muito difícil você conseguir um set melhor que esse. Entendeu? Do jeito que tava o meu. Você tinha que gastar ou muito dinheiro, ou ficar muitos anos farmando. E chega uma hora que cansa, entendeu? Cansa e você quer coisa diferente. Você quer, sei lá, mano, não vou falar que você quer upar mais, mas você quer coisa diferente. Você quer novidade, tá ligado? Você quer conteúdo novo. E você começa a reclamar do jogo, você começa a ficar puto, você começa a ficar no tédio. E acaba que eles lançam uma nova atualização, igual lançaram o Reborn e tal. Eu lembro quando antigamente era o classicão, só as três classes. O pessoal, cara, tava cansado. Você upar pro 105 era muito difícil na época. Muito difícil mesmo. Você conseguia upar? Conseguia. Mas dava pra contar nos dedos quantas pessoas tinham. Quando a pessoa pegava o 105, era um mérito, tá ligado? Era uma coisa muito... Meu Deus do céu. Que foda, tá ligado? E cara, sabe por quê? Tipo, era a única coisa que tinha pra fazer. Era isso e PVP praticamente. E quem já tava nesse nível enjoava do jogo. Não ia pra frente. Então, assim, o pessoal não lembra das partes ruins, sabe? Que você ficava ali no set máximo, você não saía dali. E aí veio, por exemplo, a atualização dos abissais. Então, quem já tinha um charporte e tal, brincou com outra classe. Teve gente que brincou com outra classe e voltou e tal, não gostou. Vou dar um exemplo aqui do servidor. Foi o Eduardo II. Ele tinha um mago de game. Quando veio o espiritualista, ele fez um espiritualista de game. Não gostou, voltou a jogar de mago. Normal. Então, cara, eu acho que a atualização no jogo, ela sempre tem que existir. Eu acho que um servidor que fica, sei lá, mano, numa atualização há muito tempo, ele tende a ficar chato. Ou, dependendo se for um PW, private da vida, tende a falir. Eu vou dar um exemplo aqui com private. Me fala quantos privates clássicos, né? Que é o modelo clássico, com três classes. Vocês jogaram, por exemplo, que está aí até hoje, tá ligado? E está cheio, está bombando. Não fica, cara, porque o pessoal enjoa. Eu lembro quando o DPW, ele era, por exemplo, o clássico, né? Que era as três classes e tal. Eles tentaram enrolar o máximo possível. Veio trazendo outros conteúdos, veio trazendo outras coisas, mas deixava sempre as três classes principais. Mas não adianta, cara. O sistema do jogo muda e ele vai deixando de ser clássico aos poucos. Por mais que você tenha só as três primeiras raças ali, sem mercenário, sem arcano, sem essas paradas, continua sendo clássico. Então, o que acontece? É uma parada que ela não funciona muito e ela tem que existir para o jogo melhorar cada vez mais. Por isso que eu não acho, por exemplo, que teve uma melhor época. Eu acho que toda época tem seu ponto bom, tem seu ponto da hora, aquele ponto que, sei lá, te traz uma recordação boa. Eu lembro de quando eu jogava de mago, eu tive um mago leve. Eu lembro quando eu fiz o meu set no meu mago leve, eu fiquei feliz pra cacete, porque eu não conhecia ninguém que tinha feito um set leve. E eu me sentia o mago mais tanque do mundo, mas também não dava dano nem fudendo, tá ligado? Foi uma coisa muito boa. Eu lembro quando eu... Veio a classe de mercenário, que eu tinha o meu set Dusk 8x, full 4 slot, ficava soltando raio. Era bom pra caramba, tá ligado? Foi uma parte boa. Eu lembro quando veio, por exemplo, as paradas lá do mundo primitivo, que mercenário de spam, né? Mercenário de spam começou a dar dano, porque batia de skill, e todo mundo começou a valorizar mais uma parada que eu pregava desde quando eu comecei a jogar de mercenário. Então, assim, todas as partes tem meu retalhador, cara. Quando eu comecei a jogar de RT, eu nunca morri tanto num ATW quanto o ATW que eu fui quando eu ainda era 9x, cara, com Reborn 1, com a classe nova, tá ligado? Eu puxava o pessoal pra si, misturava e morria, tá ligado? E eu me diverti pra caramba. Então, eu acho que a atualização no jogo, ela tem que acontecer, e ela nunca é pra ruim. Aí tem gente que vira e fala assim, ah, não, Péssimo, mas eu jogava antigamente, antigamente era muito melhor. Cara, sabe o que faz vocês pensarem assim? É a mesma parada que acontece quando, por exemplo, você tá jogando um private, vou dar um exemplo aqui do DPW, né, que é onde eu jogo, e o pessoal fala, ó, vai vir gol pro servidor. Só pra deixar claro, não vai gol lá pro DPW por enquanto não, tá, é só um exemplo. É, vai vir gol pro servidor. Aí o pessoal começa a não, mas gol é uma bosta, gol desbalanceia muito o servidor. Ah, não, não, por quê? Porque o único ponto de referência que o pessoal tem das coisas é a Lug. E a gente sabe que a Lug não é ponto de referência pra nada, cara. Porque, cara, uma gol aqui pra você fazer na época era mais de 10 mil reais, tá ligado? E você ter um set que aguenta a porrada de uma gol é pior ainda, cara. É muito mais caro. Porque, cara, a arma gol, por exemplo, quando você fazia, você chegava e dava tab kill, tá ligado? Na maioria das vezes. Então, cara, quando alguém fala de novidade, fala de coisa atual, o pessoal já pega a Lug de referência. Fala assim, ah, essa atualização nova é uma bosta. A atualização nova tem meridiano, tem astrolábio, tem carta, tem chi, né? E isso tudo estraga o jogo. Cara, isso não estraga o jogo. Isso, de certa forma, balanceia. Você já foi, por exemplo, um GVG, um PVP, uma parada, que tem todo mundo os mesmos itens, tá ligado? É da hora, não é ruim. É legal. O problema é que isso, na Lug, principalmente, não é todo mundo que tem. Eu vou te dar um exemplo aqui pra você entender do que eu tô falando. Se você pegar, por exemplo, um combo de carta, você pode ver que cada classe que você dá uma info na carta, por exemplo, ela vai dar um atributo diferente, ela vai dar a quantidade diferente de ataque e de defesa. Por quê? Porque ela é balanceada pra cada classe. Mas não adianta eu ter um combo no Ema e você ter um combo dobrado. É claro que vai ter um desbalanceamento. E é isso que estraga o jogo. E é isso que os privates, normalmente, faz que é deixar acessível pra todo mundo, pra todo mundo poder usar essas paradas. Se você joga um Perfect World Private que você não tem acesso a coisas que as outras pessoas têm acesso, por exemplo, só por meio de cash, já tá errado. Por quê? Porque o legal do private normalmente é isso, tá ligado? Agora, se dá pra você farmar, dá pra você pegar os itens e tal, e ficar com o set igual todo mundo, ok. O pessoal vira pra mim e fala assim, Percy, o que é melhor no DPW? Mercenário spam ou mercenário DPS? Cara, os dois são bons. Ah, mas na Lug não era... Mano, na Lug, você fazer um set DPS era muito mais barato e viável do que você fazer um set spam. Você fazer um set spam, você tem que fazer colar do cubo, ornamento da selva ou do brado. Você tem que gastar um dinheiro que é muito superior do que você fazer colar em um ornamento do Rei Leão, tá ligado? Então assim, tudo que vocês pegam de referência da Lug, cara, não existe. E outra coisa, servidor que fica parado na mesma atualização muito tempo tende a ficar chato. E cara, assim, eu acho que a pior coisa que existe hoje em dia, principalmente no mundo de private, é servidores, por exemplo, os que vêm com a proposta de ser clássico. O servidor começar clássico, tudo bem, maravilha, mas cara, não tem como o servidor ser clássico a vida inteira, porque ele vai falir. Eu realmente não gravo muitos nomes de PW clássico, eu realmente não lembro. Mas pega aí, por exemplo, sei lá, eu divulguei um PW, que eu acho que foi o PW Rangers, era um PW clássico. Se eu for procurar ali agora o site, o site não está funcionando. Provavelmente, ele deve ter fechado, ou então mudou o site, eu não sei, mas servidores assim, cara, não costuma ficar muito tempo. Assim como os servidores rate alta, tá ligado? Você vai pegar um servidor rate alta para jogar, na maioria das vezes o servidor vai ficar ativo pouco tempo e depois vai fechar. Sabe por quê? Porque servidor rate alta, ele não tem como ganhar dinheiro, porque todo mundo já entra full. E se ele não ganha dinheiro, como que ele vai pagar? Entendeu? Atualização, apagar a hospedagem de servidor e tal. Agora, por exemplo, se, sei lá, um DPW da vida que já tem um servidor ali estabilizado, tem um servidor funcionando, tá dando um lucro para o cara e ele quer criar um servidor rate alta com o dinheiro de outro servidor, talvez até dá certo. Então, se o cara tiver rico a ponto de queimar dinheiro aí para poder fazer um servidor desse, aí tudo bem, aí pode funcionar. Mas não tem como, cara. Tem coisas que não funcionam, entendeu? Sei lá, velho, você querer... Outra coisa que eu vejo muito acontecer e que tem que ser feito com delicadeza, mano, é você querer mexer na estrutura do jogo, é mudar o ataque de uma arma, mudar um efeito de uma skill, mudar alguma coisa, porque dependendo da circunstância, da atualização, pode até dar uma melhoria, mas dependendo também da onde chega isso, cara, pode dar uma merda do caramba. Eu, quando eu comecei a jogar DPW, eu fiquei preocupado, porque o dano da Fênix, na verdade, eu não tinha a Fênix, mas quando a Fênix veio, o dano dela era nefado. E eu lembrava de quando eu jogava na Lug, que você tomava um sangramento e morria, tá ligado? Então, assim, tem coisas que realmente você tem que saber fazer, porque senão fica desbalanceado. Uma coisa que muita gente vai querer me matar agora, mas que eu acho que é bradaço no PW, é a Def Zero, porque você pode ter o melhor set do mundo se você tomar a Def Zero e o pessoal te bater ali, você morre, tá ligado? Porque ela zero a sua defesa, e aí tem gente que fala, mas esse é o único jeito de matar os caras que é cache, e realmente, realmente é o único jeito, porque, né, velho, ou então você faz um set equivalente, mas aí você vai ter que ser cache, então é complicado, cara. Então, esse problema da mesmice, ele tá no jogo, não é de hoje, ele vem desde antigamente, só que vocês que gostam do jogo, seja da versão antiga, da versão atual, vocês não reparam isso. Sempre o jogo vai ter um momento que ele vai ficar chato, que ele vai ficar enjoativo, por mais que você tenha TW, por mais que você tenha PVP, você vai querer fazer outras coisas. O pessoal fica assim, ah, se você não vai PVP no DPW, você não vai PVP, cara, nem tudo é PVP, eu amo PVP, mas tem que ter o PVE pra você se equipar, pra você fazer suas coisas, pra depois você ir no PVP, entendeu? Até porque o servidor, ele é feito de pessoas que amam muito o PVP, e tem gente que gosta do PVE, tem gente que gosta do chat, tem gente que gosta da roupinha, montaria, entendeu? E isso tudo contribui pro servidor, pra ser um servidor mais agradável, um servidor da hora, um servidor que todo mundo vai gostar, porque querendo ou não, por mais que o cara que tá ali jogando com você, ele não curte, por exemplo, um PVP igual você gosta, o cara, ele pode tá farmando um item ali que vai ajudar você a fazer o seu item, o cara pode conversar com você, trocar ideia, trocar ideia no Discord, cara, eu tenho muitos amigos que curtem muito o PVE, tá ligado? Eu vou dar um exemplo aqui de pessoas que fazem live, a James Space, que ela joga na Lug, ela só faz PVE, cara, ela gosta de PVE, é o Pachá, é fazer instâncias, essas paradas, e isso tem muito, cara, o PW, ele puxa um leque muito grande de jogadores, Um leque muito grande, e isso é muito bom, se o jogo fosse feito só de PVP, vocês podem ter certeza que muita gente não jogaria, assim como não é todo mundo que gosta de servidor hate alta, por quê? Porque é só PVP, você não vai jogar um servidor hate alta pra montar um APT de Rio da Prata, entendeu? Então, esse vídeo, assim, resumidamente, falar pra vocês é isso, servidor tem que ter atualização, servidor tem que ter um leque variado de jogador pro servidor ser um servidor da hora, e outra coisa, cara, para de pensar no servidor como se só uma época fosse boa, você gosta de tal época, beleza, mas você tem que tentar pegar um ponto positivo em cada atualização que vem, em cada expansão, entendeu? Porque, cara, isso aí é que faz o jogo ser o jogo que você gosta, se você vive de passado, você não é um jogador, mano, isso é um museu, eu entendo o pessoal que gosta do servidor clássico, do servidor Marinfuria, do servidor dos Guardiões, mas cada atualização tem o seu ponto da hora, e é por isso que o PWP é um jogo muito bom, ele tá se atualizando todos os anos, se atualiza, vem expansão e tal, porque se ele fosse o mesmo jogo de antigamente, provavelmente ele já teria morrido, ou então, né, ou então, se o jogo desde antigamente fosse aquele mesmo jogo e mudasse poucas coisas e ele tivesse essa configuração, igual é o caso do World 2 que tem lá na China e agora o New History tá trazendo pra cá, é uma coisa diferente, é um jogo diferente com proposta diferente, mas tem a mesma cara de PW, então não se enganem, tá, não se enganem, se vocês gostam de PW, se jogaram, viram todas as atualizações, provavelmente vai chegar uma hora que se você estiver jogando o mesmo servidor, seja da Lug, seja Private, se não tiver atualização, expansão, coisa nova, nem que seja player novo, primeiro que o jogo, ele não vai sustentar, ele vai parar de atrair jogadores, porque um jogo sem novidade, um jogo que é a mesma coisa sempre, não traz jogadores, entendeu? porque o pessoal quer novidade, o pessoal quer coisa diferente, um jogo parado, um jogo morto, não é jogo, tá ligado? O que graça tem um jogo online se você não vai ter pessoas para interagir e por que não vai ter pessoas porque não tem atualização, não tem nada, é a mesma coisa de sempre, imagina cara, eu esses dias para trás, esses dias não, já deve ter uns dois meses, eu fui pesquisar a Mua online, eu jogava muito Mua online antigamente, e eu fui ver algum servidor para baixar, cara, tinha um monte de set, um monte de coisa que eu nunca tinha visto, tá ligado? E eu falei assim, caraca mano, olha essas paradas, na minha época eu não tinha esses negócios não, e cara, eu fiquei tentado a baixar o jogo para poder ver, tá ligado? Porque para mim, eu já sabia tudo que tinha no jogo, para mim, eu já conhecia tudo e eu estou vendo que hoje em dia eu não sei mais nada, entendeu? Então isso é legal, é bom ver essas evoluções, eu pelo menos gosto, mas eu respeito a opinião de vocês, se vocês gostam de um servidor e tal, a notícia que eu tenho para dar para vocês é o seguinte, se você é um jogadorzão que gosta daquele servidorzão clássico, a raiz, tá ligado? Que vai ter só as três primeira classe, não vai ter carta, não vai ter espírito, não vai ter essas coisas novas, cara, eu sinto muito informar, mas você vai ter que ser um jogador que fica migrando, tá? Ou então você vai ter que bancar um servidor. Se vocês gostam de servidor clássico, dá valor aos servidores clássicos que tem aí e gasta muito cash, mas muito cash mesmo, porque é só assim para um servidor clássico ficar aberto para você jogar, porque não tem como, cara, não tem como um servidor se bancar, porque tipo assim, o servidor, para ele se pagar, o pessoal tem que colocar cash, se você já tem tudo no jogo e você não vai gastar cash, como é que o servidor vai fazer isso, entendeu? Não tem como. Então, querendo ou não, essa evolução, ela faz parte tanto para o jogador quanto para o servidor, isso aí é inegável, a não ser que vocês criem um servidor aí de mensalidade, aí quem sabe não dá certo, né? Enfim, então é isso que eu queria conversar com vocês, abrir um pouco a mente de vocês e deixar claro, gente, eu gosto do PW desde antigamente do jeito que ele era antigamente e do jeito que ele é hoje. O problema é vocês fazerem comparativo com a Lug, Lug e PWI não é fonte para comparação, cara, são servidores Pay to Win. O jogo na sua essência, ele é legal, tá ligado? Tudo no jogo, se você tiver acesso a tudo, o jogo é legal, mas se você tiver no servidor que você consegue as coisas só via Pay to Win, cara, não vai dar certo. Então é isso daí, eu espero que vocês tenham gostado, um salve aí para a galera que está ouvindo isso aí daí na estreia e a nós, mano, qualquer coisa, deixa aí nos comentários, não esquece de deixar o seu like e se inscrever se você ainda não é inscrito. Então é isso aí, galera, fica com Deus, aquele abração e até mais.